6h10 E o trânsito continua Tanto daqui pra lá Tanto de lá pra cá Olha até onde vai Essa greve dos caminhoneiros Deu o que falar Uma hora dessa Meu Deus, era pra estar em Santos Ainda não saímos Acho que aqui deve ser que está Armópolis de Minas Tem mais de 4h que nós estamos aqui na mesma cidade Andando a 2km por hora E aí E aí E aí E aí E aí